Abro a janela pra orar Pra manter minha visão Fiz da minha casa um altar Um abrigo de comunhão Voltado pra ti estou Mesmo distante em Jerusalém Ter a janela aberta acredita Que um dia a resposta vem Socorre-me, Pai Socorre-me, Pai Filho, ainda não te respondi Mas ouvi tua oração Meu silêncio também é sinal Meus guerreiros estavam em ação Nos ares o mal tentou Bloquear a minha provisão E mesmo que pareça que demore Filho, estou em ação Respondo-te Respondo-te Espere um tempo, um pouco mais Filho, vou preservar você Acorda meu cenário Pra minha glória aparecer E tendo suporto Ao sistema não irei ceder Te amo, te adoro Tenho livre acesso até você Anderson Freire, eu te amo Obrigada por essa canção linda Deus te abençoe Abro a janela pra orar Pra manter minha visão Fiz da minha casa um altar Um abrigo de comunhão Voltado pra ti estou Mesmo distante de Jerusalém Ter a janela aberta Acredita Que de ti a resposta vem Socorre-me Vai Socorre-me Filho, ainda não te respondi Mas ouvi tua oração Meu silêncio também é sinal Meus guerreiros estavam em ação Nos ares O mal tentou Bloquear a minha provisão Mesmo que pareça que demore Filho, estou em ação Respondo-te Respondo-te Espere o tempo um pouco mais Filho, vou preservar você Agora é um cenário Pra minha glória aparecer Entendo, suporto Ao sistema não irei ceder Te amo Te adoro Tenho linda senso até você Espere o tempo um pouco mais Espere o tempo um pouco mais Ao sistema não irei ceder Te amo Te adoro Tenho linda senso até você Da janela 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 Da janela